Você tem curiosidade sobre o mundo dos investimentos? Então já deve ter se deparado por aí com uma sigla de três letrinhas, C-O-E, o COE. E se já investe, é possível que tenha recebido da sua assessoria uma proposta para diversificar a carteira apostando nesse produto. Mas você sabe de verdade o que é um COE? Como ele funciona? Quais são as vantagens e os riscos? Hoje eu vou te explicar tudinho e te dar ferramentas para decidir se esse produto é ou não é para você. Vem comigo. Mas antes, se inscreve aqui no canal do Personal IT porque a gente está sempre em movimento, publicando conteúdo novo, relevante para a sua jornada de investimentos. O nome dá uma boa pista do que é esse produto que é emitido por um banco. O COE significa Certificado de Operações Estruturadas. Estruturar uma operação é combinar diferentes tipos de investimento em um produto, criando um formato de investir que maximize os benefícios e minimize os riscos. Vamos pensar num brinquedo que sobrevive às gerações e que muito adulto coleciona. As peças de construção coloridas. Eu duvido que você nunca tenha se divertido com isso. Você vai encaixando peças de vários tamanhos, criando diferentes combinações, sempre com o intuito de levantar uma estrutura que se sustente. O COE segue a mesma lógica. Você combina ou encaixa a rentabilidade de renda variável com a segurança da renda fixa. Com os blocos, você combina peças para manter a estrutura de pé. No COE, você combina produtos de investimento para ter os melhores resultados para a sua carteira. É uma alternativa interessante para quem deseja ter os ganhos de investimentos mais complexos, com menos exposição ao risco e de forma mais simples. O COE é um tipo de certificado emitido pelo banco, cuja rentabilidade é atrelada ao comportamento de algum ativo ou índice. Podem ser índices nacionais ou estrangeiros, como o Ibovespa ou o S&P, ou até moedas, ações, ouro, commodities, entre outros. No momento da emissão, o certificado deixa claro para quem investe qual é o indexador, o prazo de vencimento, o valor mínimo para a aplicação e o desempenho futuro, estabelecendo aí os retornos e quais são os cenários de ganho e de perda. Esse é um ponto muito interessante em que a palavra-chave é limite. Você consegue saber, no momento da contratação, o máximo que pode perder e o máximo que pode ganhar. Vamos de exemplo prático, para ficar mais claro, falando de um produto hipotético. No primeiro, a sua carteira de investimentos pode ganhar tanto com a alta quanto com a queda do dólar americano. Esse seria um COE em que o investidor acompanha a variação do dólar até um dado limite. Se em qualquer momento durante a vigência desse certificado, o dólar não oscilar mais que 40% para cima ou para baixo, então você ganha um retorno dessa operação que aqui equivale a 114% da variação da moeda. Outro exemplo agora seria o COE com o que chamamos de ganho garantido, quando, independentemente da queda do índice referencial, o investidor sai com algum valor garantido. Aqui, o produto se posiciona na variação da bolsa americana e o investidor irá receber o que for melhor. Ou o retorno do índice ou um retorno mínimo de 8,30% ao ano. Na data de vencimento da operação, as duas possibilidades são comparadas. Caso o S&P 500 tenha valorizado mais de 8,30% ao ano, o investidor recebe 100% da alta do índice. Caso não, ele sai com os 8,30% ao ano garantidos no bolso. As condições de cada COE são definidas de acordo com o momento do mercado. Por isso, os valores usados aqui de exemplo são apenas para ilustrar a dinâmica. Os COEs são oferecidos em duas modalidades. Aqui no Brasil, a maioria é do tipo capital protegido. Quem investe nessa modalidade de COE tem a garantia de que, independentemente da concretização de cenário, receberá, ao final do prazo determinado, o valor que investiu inicialmente. É uma devolução sem a correção de inflação. A outra modalidade é a de valor nominal em risco. O significado está estampado no nome. O investidor corre o risco de, ao final do prazo determinado, receber menos do que investiu inicialmente. E aqui vale a máxima do risco versus retorno. Quanto maior o risco de um COE, maior a oportunidade de uma rentabilidade mais gorda. Mas você deve estar querendo saber quais os riscos e as vantagens desse investimento. A hora é agora. Ao comprar um certificado de operações estruturadas, você está, na prática, trocando o risco da variação de mercado pelo risco de crédito. Apesar de ser emitido por um banco, você não tem a proteção oferecida pelo FGC, o Fundo Garantidor Formado Pelos Bancos. Então, pode levar um calote em caso de falência da instituição, por exemplo. Por isso, é importante escolher os COEs de instituições sólidas e de confiança. Outro ponto para considerar é a baixa liquidez. Esse produto tem data de vencimento e você pode até resgatar antecipadamente, após o período de carência, mas corre o risco de ter algum prejuízo. Por isso, é importante que essa estratégia represente uma pequena parte de todo o patrimônio, pois é recomendado levar o título até o vencimento. Como as perdas são limitadas, dependendo de como for o COE escolhido, os ganhos também podem ter um teto. Mesmo se o ativo de referência render mais, você recebe o valor máximo estipulado em contrato. A depender do seu perfil de investidor, esse risco pode se tornar uma vantagem. Ganhar um pouco a menos, mas não perder tanto é de se considerar. Bora aproveitar para falar de mais vantagens, então? Esse é um ponto legal. Porque os COEs são estruturados pelos bancos e podem atender a todos os perfis, do conservador ao arrojado. Isso só depende da combinação dos produtos. Outro ponto interessante, o COE é um instrumento de diversificação de portfólio, já que ele mistura diferentes produtos e mercados. E sobre diferentes mercados, eu estou falando até dos estrangeiros. Você consegue investir nos Estados Unidos, por exemplo, sem ter que enviar recursos para o exterior. Estamos chegando ao fim, mas ainda dá tempo de a gente falar rapidinho sobre tributação. Aqui vale a tabela regressiva do imposto de renda. Quanto maior o prazo de vencimento do COE, menos você precisa dividir com um leão. O responsável por recolher o imposto é o próprio banco que emite o título. Uma mão na roda, né? Você só vai precisar informar os dados no momento da declaração anual. A lição que fica é, antes de escolher um COE, se informe sobre tudo o que falamos aqui pelo DIE, o documento de informações essenciais. É super importante saber quais são os cenários previstos no produto que você está considerando. Qual é o prazo de vencimento dele, se tem capital protegido e se o banco emissor é confiável. Se essas informações te ajudaram de alguma maneira, curte o vídeo, compartilha e se inscreve aqui no canal do Personal IT. Lembra também de ativar as notificações para ser avisado sempre que a gente postar um vídeo novo. Obrigada pela companhia e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!